Olha, aqui nós temos um espaço aqui que está completando o espaço gourmet. Há uma fase que é natural agora, né? Nós estamos esperando o madeiramento. O madeiramento já está acerrado, é vigas de IP. Aqui nós vamos ter um painel de TV também. Esse espaço aqui vai completar aquele outro lá. Aquele outro lá não foi suficiente e o proprietário pediu para nós fazer um complemento aqui. Então, o que a gente fez? A gente fez um 10 por 5 com um pilar, uma coluna boa. E vai ter todo um vigamento com forro de madeira, com manta térmica aqui, né? E também ali vai ter uma caixa d'água, um banheirinho exclusivo aqui para o fundo, né? Onde vai ter a piscina. Já tem aqui uma ducha aqui, já está rasgado com a ducha aqui. Aqui é o espaço da piscina. Que complementou aquele espaço gourmet com esse aqui, lá o churrasqueiro lá em cima. E aqui ficou um lavabo, um banheirinho aqui para... Não é banheiro aqui, um lavabo e uma cuba aqui para poder dar um apoio. Porque vai ter uma grande mesa aqui, complementando aquele espaço de lá. Aqui também tem uma pia aqui para pôr. Então, é um espaço complementar. Claro, a gente já está vendo a fixação das madeiras, né? Tanto lá como aqui. Essa viga deu de 6 metros. Essas vigas vão dar de 6 metros e 30 de comprimento. Teve que ser uma tora especial de P. E vai ficar espetacular. Por quê? Porque nós vamos ter viga de 10 por 20. Redondinha. 10 por 20. Vou dar uma senhora de uma viga para fazer a beleza desse gourmet. Esse complemento do gourmet. Então, aqui está tudo esperando. Vai ter uma telha. Provavelmente é a telha esmaltada, né? Uma telha que cobre bem também, né? Vitrificada, esmaltada. E é isso aí. Então, eu estou mostrando a complementação que foi necessário fazer. Porque o gourmet ali estava meio acanhado para essa situação. Mas é tudo em comunicação. Nós estamos a 40 metros. E daqui onde eu estou, tem pelo menos uns 32 metros lá para a rua. Então, a casa é totalmente transparente, integrada com a rua, inclusive. E aí E aí E aí E aí Obrigado.